Falar de tempo, tempo e dinheiro, agora é o tempo hoje, tempo agora no ar, Davi. Muito bem, vamos começar pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Choveu no Rio Grande do Sul, é inverso, né? Os gaúchos sofreram com uma seca terrível na hora da safra. Agora está chovendo, chovendo até bem, está atrapalhando o plantio do trigo. O Vlamir Brandaliz vai trazer essas informações. E ontem choveu lá em Pato Bragado, no Rio Grande do Sul. E o milho gaúcho, pum, deitou. Mostra aí, Davi. Milho de pé. Daí é para a gente ficar com vontade, nós que estamos aqui na secura, né? Queria um pouquinho de umidade, mas não queremos essa ventania aí que está derrubando milho lá em Pato Bragado. Ontem também choveu em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Aí, olha o tempão que se armou. E depois bateu a chuva. Olha, água. Olha que beleza. Só que está lá, né? Por que a frente não sobe? Porque bate no bloqueio atmosférico e não chega para nós. Chegará? Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas hoje, o Notícias Agrícolas está dando esse resumo do tempo. Mostra aí, Davi. O destaque do NA diz o seguinte. A previsão do IMET é que, na última semana de junho, haverá chuva apenas no extremo sul do país. A região central do Brasil, além de tempo muito seco, terá novo alerta para a baixa umidade relativa do ar. É o que a gente está vendo. E o satélite NOA mostra exatamente isso. Veja, em tempo real, essa mancha escura, essa grande mancha escura, é um bloqueio atmosférico que o tempo está seco. Onde está escurão aí é tempo absolutamente seco. Mas tem uma frente passando lá pelo Uruguai, mas, infelizmente, bate no bloqueio e vai para o Atlântico. E tem também umidade lá em cima, vindo da Amazônia, vindo do Amazonas, do estado do Amazônia, da Amazônia, de forma geral, passando pelo Nordeste Brasileiro, principalmente ali pelo Norte de Minas, Bahia, Tocantins. O Nordeste Brasileiro está debaixo de umidade, com essa umidade que vem do Atlântico, bate lá no Andes e volta para dentro do Brasil, trazendo esse benefício enorme para o povo do Centro-Norte do Brasil nesse instante. Muito bem, Davi, vamos saber como é que fica o tempo para os próximos sete dias. É a tela do Cosmos, do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, mostrando que a partir de amanhã, 27, terça-feira, o tempo fica assim, a frente vai para o Atlântico, o Brasil Central fica no seco, frio de manhã, tempo quente à tarde, quarta-feira é o mesmo retrato, não muda, quinta-feira fica igual, o Brasil Central muito seco, aí abre dia 30, sexta-feira, nada de umidade a não ser lá na Amazônia, dia 1º, dia 1º, no sábado, que vem uma nesga de umidade para o Rio Grande do Sul, mas também não sobe, vai toda para o Atlântico, até o dia 2º, segunda, domingo, dia 3º, segunda-feira, tempo aberto. Davi, nem vamos repetir, porque é o mais do mesmo, é só o tempo aberto, o tempo todo, certo, Davi? O senhor concorda? Muito obrigado. Muito que bem, então agora nós vamos falar do El Ninho, aquela tela que nós mostramos, vamos repetir agora, o El Ninho afeta a agricultura e as expectativas para o Brasil, as condições climáticas do país estão à beira de uma grande mudança, parece que não está acontecendo nada, aqui no Brasil, somente esse tempo seco, chuva no sul, parece que é tudo mais do mesmo para esta época do ano, mas olha o que já está acontecendo no Pacífico, assim, nós temos esse padrão aí para mostrar que no dia 7 de julho, no dia 7 de julho a 6 de agosto, essa é a previsão, que nós vamos ter muita umidade no Mato Grosso do Sul, olha que beleza, São Paulo, vamos ter sobre Paraná, no Paraguai, norte do Rio do Sul, vamos ter ali em Santa Catarina, então o sul e sudeste terá um privilégio do clima nesse período, olha que bom, e lá em cima, seco, seco de rachar, por que a gente fala isso? Porque a gente vai lá para o Pacífico e a gente vê que o meio do Pacífico, o meio do Pacífico já está quase que um grau acima do normal, da média, esse é o meio do Pacífico, certo? Pode mostrar aí a tela, quase que 0,90 de alta da temperatura das águas do Pacífico, né? Agora vejam a outra tela mostrando o litoral do Equador e do Peru, aí já são 2,5 graus acima da média, portanto as águas do Pacífico estão fervendo e alterando o clima no planeta. Isso daí a gente tem essas informações no site da Agrotempo, do Almir Trevisan, que presta um serviço enorme, um benefício enorme para os produtores, meu amigo Almir Trevisan. Muito que bem, e aí vem as manchetes internacionais mostrando já alterações climáticas, por exemplo, no Chile, chuvas torrenciais deixam 2 mortes e milhares de moradores isolados, então tem uma faixa de umidade lá embaixo. E em cima, veja lá, vamos lá para o canal do Panamá, o México está debaixo de uma seca terrível e o canal do Panamá pode dificultar o controle da inflação nos Estados Unidos porque os barcos estão passando mais leve, porque o canal está baixo, tem pouca água, ele tem que passar mais leve, então não chega a mercadoria, vai afetar o abastecimento, o consumo americano e a inflação pode subir, olha como as coisas estão interligadas. E aqui embaixo ainda, olha a situação de Montevideo, capital do Uruguai, moradores recebem água salgada nas torneiras em cidade desesperada para evitar a seca, é o caso de Montevideo, por exemplo. Então, em resumo, meus amigos, se precavenham, tomem informação cada vez mais precisa, acompanhem o tempo e dinheiro, porque a mudança do El Ninho vai afetar o seu bolso, por exemplo, você tem que escolher a melhor semente para você plantar na hora certa, será que é a semente do cedo, será que é a semente do tarde? Uma informação preciosa e você precisa ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil e nós estamos aqui à sua disposição.